Você sabia que quando você joga fora, descarta a casca do abacaxi, você está jogando o melhor da fruta? É melhor! E mais, junto com a casca, vão embora 38% a mais de vitamina C do que a própria polpa da fruta. E também vão embora com poderoso diurético, poderoso digestivo, anti-inflamatório, rico em vitaminas A, vitaminas do complexo B, vitamina C, como eu já disse, biotina. Sim, a biotina, tão conhecida por fortalecer as unhas e os cabelos, estão muito presentes também na casca do abacaxi. Sem falar da poderosa bromelina, que é a estrela do abacaxi. Porque a bromelina é muito mais rica na casca do abacaxi do que na própria polpa da fruta também. E ela também é um poderoso diurético, digestivo e anti-inflamatório. Por isso que a casca do abacaxi é tão importante para nos deixar magras, para nos deixar desinchadas e jovens pelo seu poder anti-inflamatório. Também é excelente para tosse, moco e tem ação como vermífugo. Olha quantas maravilhas só na casca do abacaxi e você descartando, jogando fora. Mas agora isso não vai mais acontecer, porque eu vou ensinar para vocês uma receita maravilhosa para vocês fazerem aí na sua casa, com esse ingrediente, com esse alimento. A casca do abacaxi é sim um alimento e é um alimento poderosíssimo. Mais poderoso do que o próprio abacaxi, é o que vocês vão ver aqui. E eu vou ensinar para vocês a fazer uma infusão maravilhosa, para vocês aproveitarem todos esses benefícios e muitos outros que eu nem contei aqui. Dá para fazer suco? Dá para fazer suco também. Mas a infusão é a melhor preparação, porque além de você obter todos esses benefícios, você ainda tem o aspecto de preservar esses benefícios todos. Depois você pode até fazer um suco com a infusão que eu vou ensinar para vocês. Dá para vocês fazerem outras preparações. Dá para fazer a água aromatizada, dá para fazer o suco, se vocês não gostam tanto de chá. Mas primeiro façam essa preparação do jeito que eu vou ensinar e aí depois vocês partem para as preparações que vocês acham mais gostosas, mais palatáveis, mais interessantes para vocês. Antes de eu passar a receita aqui, eu vou pedir que vocês deixem aqui seu like, porque eu sou movida a like e a compartilhamento. Eu já estou aqui com as minhas cascas maravilhosas e eu vou ensinar para vocês como faz. Primeiro lugar, vocês escolham um abacaxi bem, bem maduro. Isso é muito importante. Pode ser qualquer modelo de abacaxi. Pode ser o abacaxi havaí, pode ser o abacaxi pérola, pode ser o ananás. Qualquer abacaxi serve desde que esteja bem madurinho, tá vendo? E dê preferência para abacaxis orgânicos, porque o abacaxi orgânico tem muito menos agrotóxico, muito menos veneno do que os abacaxis não orgânicos. Agora, se você tem dificuldade de adquirir um abacaxi orgânico, tenha uma buchinha em casa, só para lavar coisas de comer, só para lavar alimentos. Buchinha custa aí 2, 3 reais, aquelas buchinhas escovinhas, sabe? Tenha uma escovinha só para isso. Então, lava bem o seu abacaxi com a escovinha e descasca ele. Uou! Já estou aqui com as minhas cascas de abacaxi e com a minha chaleira com 1 litro de água. Então, 1 abacaxi inteiro, as cascas de 1 abacaxi inteiro, fazem 1 litro de infusão. E vocês podem ir tomando essa infusão ao longo do dia ou podem tomar também até o dia seguinte que ela vai estar ainda mais concentrada. E aí, como é que vocês vão fazer? Vocês vão cortar em pedaços assim. Eu já tenho aqui bastante casca cortadinha, bonitinha, está bem dó. Mais ou menos desse tamanho. E vão colocar nesse 1 litro de água fervente. Então, a água ferveu, começou a fazer bolinha, não precisa fazer muita bolinha, começou a fazer aquelas bolinhas, vocês vão desligar e só aí vocês vão colocar o abacaxi. E espera um pouquinho que tem mais ingredientes nessa infusão, para deixar ela bem, bem rica para vocês. Vocês podem usar folhas de hortelã, podem usar hibisco, pau de canela, também é um ótimo ingrediente. E casca de laranja, eu já lavei essa laranja aqui, que eu vou tirar aqui na hora, porque eu vou colocar gengibre também, é ótimo para fazer. E tentem picar sempre as cascas para que elas sejam melhor aproveitadas. E vou colocar um pauzinho de canela, que saboriza e perfuma muito, além de acelerar o metabolismo. A casca da laranja também é muito poderosa como diurético, então ela vai ajudar também nesse processo de desinchar você. Então, já temos 3 ingredientes aqui, que é a casca de laranja, pau de canela, a casca do abacaxi. Vamos colocar um pouquinho de hortelã, que eu amo hortelã em tudo. Hibisco também combina muito com essa infusão. Está aqui meu gengibre. E o gengibre, quem já me acompanha e conhece, sabe que eu uso sempre ele ralado, para você ter melhor aproveitamento do gingerol. E aí, meus amores, vocês vão deixar esse abacaxi em infusão por 20 a 30 minutos, descansando ali. Quando terminar, ele vai estar morninho já. Eu gosto de infusões e chás mais mornos, porque a gente sente bem o sabor de tudo, bonitinho, direitinho. Tem gente que gosta quente, você pode voltar a aquecer ele um pouco, até ficar numa temperatura que você goste mais. Ou, você pode deixar ele esfriar totalmente, e aí, você parte para fazer seu suco, você pode pôr outros ingredientes e bater ele no liquidificador, depois de coado. E fazer os sucos da sua preferência, as preparações que você goste mais. Porque aí, já vai ter essa água aqui, essa infusão, já vai ter retirado de toda a casca, todos os ingredientes maravilhosos, todos os benefícios que tem na casca do abacaxi. E falando em tomar de um dia para o outro também, tem uma receita maravilhosa também com a casca do abacaxi, que é um probiótico natural. Excelente para a flora intestinal, que se chama tepache. E se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários. Mônica, eu quero a receita do tepache, que é mais gostoso que kombucha, tá? Eu já provei, e é muito, muito bom. Se tiver bastante comentário, eu trago a receita. Bom, já estamos aqui com a nossa infusão pronta. Deixei meia hora aqui, ela bonitinha. Eu vou experimentar aqui, e vou falar para vocês a minha impressão. Vou fazer a descrição aqui. Quem goste é abacaxi, misturado com o gosto das outras especiarias que eu coloquei. Ele já é docinho, eu nem estou acostumada com chá doce, eu gosto de chá sem nada mesmo. Para quem gosta de um chazinho mais docinho, pode colocar um pouquinho de mel, mas não tem necessidade. Eu não vejo necessidade porque ele já é adocicado, ele já tem o docinho do abacaxi. E mesmo eu colocando esse monte de ingredientes, seja casca de laranja, pó de canela, hortelã, gengibre, E o que predomina aqui, talvez porque eu tenha colocado em grande quantidade, é o sabor do abacaxi. Então é muito gostoso, muito perfumado. A casa inteira está com perfume de especiarias, de abacaxi, muito, muito perfumado. É uma pena que eu não consiga passar cheiros pelo celular, porque está muito perfumado. Hum, que delícia. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam na casa de vocês. Porque é uma dica excelente, é uma dica gratuita. Então usem e abusem. Não tem todos os ingredientes que eu citei aqui para colocar. Não precisa. Faz só com a casca do abacaxi, com qualquer coisa que você tenha aí. Casca de maçã, casca de laranja, ou só com a casca do abacaxi mesmo, que vai dar bom. Casca de limão também serve. Façam e me contem depois. Um beijo e até o próximo vídeo. Delicioso.